Fala aí galera, aqui quem fala vai de trazendo pra vocês mais um vídeo de Crusader Kings 2 com a Rússia. Galera, de começar, recado rápido, a promoção da Rumble Bundle ainda tá valendo, se vocês quiserem comprar o jogo inteiro por 1 dólar e mais 5 DLCs, tá aí o link, também vai estar na descrição do vídeo, certo? E se vocês quiserem a experiência completa que vai somar tudo isso, mais tudo isso, mais tudo isso por 15 dólares, é o mesmo link, é só você vir aqui embaixo, colocar os 15 dólares que você quer pagar. Ou, né, o valor que você preferir, e mais pra baixo você pode escolher onde o dinheiro vai, então vocês podem dar para Paradox, Caridade, para Rumble, ou claro, né, pro Void. Bom galera, então, o que que tá acontecendo também, uma coisa, é a coisa do Ferrugem, né, não estou acostumado, então vamos reacostumar com o jogo. Seguinte, eu tô com alguns títulos de Duke, e você pode ter, se não me engano, até dois títulos sem ninguém reclamar. E eu tenho aqui o quê? Quatro? Eu tenho título pra caramba. Então, Yarodon de Holmgarndry é o ducado inicial que eu tava, e o outro que eu quero é aquele que eu já tenho aqui, que é o ducado, se não me engano, de... Yarodon de Rostov, esse negócio aqui. Então, vamos entregar os outros dois ducados, esse aqui, ó, dessa área, porque eu não tenho nada pessoalmente aqui, não tem por que ter esse título na mão. Então, e aí, tem esse cara aqui, ó, por exemplo, eu não gosto dele. Eu vou duelar com ele só de zoas, vamos ver o que vai dar. E aí depois eu vou entregar, assim, ele é o meu rival, ele não gosta de mim. Se eu coloco ele abaixo de um duque que está abaixo de mim, diretamente ele vai servir o meu duque, não eu. Então, vai ser um problema menos na minha cabeça, menos gente pra querer fazer plots e planos contra mim, coisa do tipo, né. Então, treinando aqui, aprendi, tá. Tô cansado de treinar com bonequinhos de treino, então, tentar ficar amigo desse cara aqui pra tentar treinar junto com ele, por que não? Chief, aceitou meu desafio. Ok, vamos lutar. Ou a gente pode usar os meus agentes, né, pra fazer alguma coisa de uma trapaça. Deixa eu ver, eu posso virar, eu viraria The Seedful. The Seedful dá mais 3 de intriga, menos diplomacia, mais personal combat. Interessante ter intriga, né, porque tem muita gente de outras religiões que pode tentar me matar. Pode ser interessante. Vamos tentar chamar os agentes. Por um momento, estava preocupado que a armadura dele ia cair dele, mas o Chief não notou a sabotagem. Pum, bate nele e ele saiu, né, deu uma porrada só e ele ficou, né, todo doído. Ah, posso sair com vitória ou matar ele. Opinião geral, né, eu seria impiedoso, então todo mundo ia perder a opinião de mim, mas os tribais ia ganhar mais 10. Tribais que, inclusive, né, todo mundo. E o clã, bom, o clã não é importante pra mim. Tá, mata. Penei. Tá, estou investido na literatura, né, escrevendo meu livro. Então, preciso de inspiração. Vou fazer festa junto com meus amigos soldados. 43% de chance de ficar ferido, 5% de aleijado. E eu fico severamente ferido. 52% de chance de não ter feito. Vamos lá, vai, acho que não vai dar nada, não. Deu nada, não. Beleza? Ó, matei o meu rival. Agora o filho dele tá lá. O filho dele não vai gostar muito de mim, né, porque a gente meio que matou o pai dele. E aí, bom, ele tende a não gostar muito disso. Ah. Ele nem ligou muito, pra falar a verdade, viu. Ok. Ok, não ligou muito. Seguinte, você me odeia, sim. Hum. Ruthless. Organização, que era uma função aceita no conselho. É, vassalo forte, você tem sempre enchido de saco. Seguinte. Deixa eu ver dos caras que eu tenho. Quem que... Ó, criança sempre é bom colocar. Por que criança? Acho que esses aqui eram o mesmo cara, né? Dividiu. Ó, o pai dele. Era aquele? Era aquele também. Então, como ele tava gavel caído, mesmo problema que eu. Então, dividiu aí os títulos entre os dois filhos. Criança não pode se sentar no conselho, né? Deixa eu ver se você gostaria. Declarou guerra, menos 25. Me derrotou, menos 10. É, você também não tá com... Com cara de ser muito confiável. Rapaz, você é contente. Contente é lindo. Não faz explode, não faz nada. Hum... Dei mais um shubi que tal. Toma. Você vai pegar, então, Ducado. Minha Yarlondon. Esse negócio aí. Pega todo mundo abaixo. Normalmente vai me amar por isso. Beleza. Você virou um grande Yarlon. E eu tenho mais um Yarlon pra entregar. Acho que é dessa área aqui. Sei lá. Vamos ver como que você tá. 52. Você gosta de mim. Você é o meu Steward. Yarlondon de Veps. Exatamente. Conselho não gostou. Tá, meu filho tá enchendo de saco. Ele... Ah, eu quero o Tito. E o cara aqui tá descontente. Meu Marechal, ele quer votar em tudo que seja contra mim. Gente, filha pra caramba. Gente, filha pra caramba. E eu não tenho muita grana pra subornar. Sendo assim... Bom... Meu Steward. Você já estaria, né? Recebendo voto de qualquer forma. Ai, ai. Spymaster, né? Meu filho. Tá enchendo de saco. Ver se tem alguém que me ame muito, hein? Parabéns, cara. Você não manda nada de espionagem. Mas você vota comigo. Então, você é o meu Spymaster. Cadê o cara? Aqui. Que era o dono de Veps. Motherfucker. Loyalist. Meu amigo Baje. Não tem terra e quero o Tito. Também. Vou pegar esse meu comandante. Que, infelizmente, ele vai querer, acho que, entrar no conselho. Mas, ok. Mr. Vlat. Seguinte. Vou fazer o seguinte, hein? Eu vou casar você. Married. Deixa eu ver se tem alguma russa. Russian. Russian. Aqui, ó. Estonian. Tá. Russa. Traente e tal. Fogosa. Matrilhamente, você vai casar com ela. Beleza. Beleza. E aí, os filhos já vão nascer russos, né? Slavicos, né? Preparando aí pro futuro. Beleza. Enquanto isso, com você que é homem, eu posso te dar terra. Então, Tifton. Tô com um demésia a mais. Essa terra aqui é inútil. Então, Karachev. Toma. Vai me amar por isso. E agora eu vou te dar o Yardom de Veps também. Assim que eu conseguir. Meu friend. Meu friend. Vou colocar você no conselho, que aí você com certeza vai votar pra si mesmo, né, meu amigo? Então. Aí, Tifton. Cadê o meu amigo? Karachev. Adrian. Tif de Karachev. Certeza que é ele. Mudou a cara, hein? Tá, meu Spymaster. E aí, meu Spymaster. Você é parte do meu conselho. O que você acha de eu dar uma terra para o meu Spymaster? Eu acho que você concorda, né? Beleza. Então. Toma os títulos menores também. Pra não ficar menchinho de saco depois. Pronto. Você virou o duque dessa bodega toda aí. Provavelmente vai ter uma treta. Ele provavelmente vai ter que brigar com os outros ali pelo controle. Mas tudo bem. Se perder também. Acontece. A vida tem essas coisas. Anyway. Você... Não sei. Você vai contar com o Vassalo Poderoso? Acho que ainda não. Ainda não. Então, eu posso tirar você sem problema. Você vai me amar demais pra brigar comigo. E Alfr. Vai lá pegar a tecnologia. Porque a nossa tecnologia... Sinceramente. Sinceramente, sinceramente. É um lixo. Então, vai lá buscar. Certo? Nisso aqui a gente resolve esse problema. Posso doer lá com esse maluco? Não. Espero que não fique... Né? Morto. Apesar que eu meio que não ligo. Tanto faz. Dane-se o Baje. Enquanto vai recuperando tropas... Vamos gastar tropas. Isso aqui parece muito produtivo, né? Pegar 1.600. Mostrei de pilhar. Lá em volta. A gente preparou. Apesar de que... Caramba. Olha essa doença. Olha essa doença, velho. Acho que chegou a nível de feminismo esse negócio aqui. 4.7. Não vale nada. Aqui dá pra tirar uma grana. Dá pra tirar uma grana. É, dá pra tirar uma grana ainda. Mas... Não ia esperar muito, não. Dona ali pode não gostar. 1.6. Vamos subir um pouco mais minhas tropas. Pingurik. Ambicioso. Herdou. Tive de um de Shud. De Haig. De Shud. Meu filho. Você morreu do quê? O que aconteceu com a sua cabeça, filho? Foi morto por uma fera selvagem. Mano, o que você foi fazer no mato? Tá. Eu não tenho um filho pra amar. Meu filho. O que você foi fazer no mato? Tá. Estamos no modo de emergência, né? Porque se eu morrer... É literalmente game over. Eu não tenho um herdeiro. Então... Tá na hora de mudar o nosso foco na vida. Meu foco agora vai ser seducência. Eu não vou casar. Porque... Casamento enorme. Não é... O... The way. Né? Dos... Dos nórdicos. E... Pagãos. Em geral. O que a gente vai fazer? Vou procurar aqui na corte. E tem umas mulheres interessantes. Umas que a gente concubinou e trouxe pra cá, né? Pra facilitar a vida. Para dias futuros. Aqui, ela é genial. Então ela pode ter um filho genial ainda. Vamos lá. Seduzir. Do it. Do it. Tá. Ela é cruel e zelote de outra religião. Esse pode ser um problema. Ah, você quer sair da cadeia? Não. Vai pro buraco, inclusive. Deixa eu ver se eu pego uma grana. Bem lembrado. Bem lembrado. Valeu por lembrar que vocês existem. Pedi aí uns... Uma grana pra liberar essa galera. Ó, criança também. Moleque aí. Aliás, pede todo mundo. Mais 25. Manda ver. Porque fazer grana de tribal é um lixo. Pronto. Olha que bonita a minha grana subindo. Olha que lindo. E ação lucrativa, as pessoas. Poderia banir você. Ninguém liga. Ninguém liga também. Ser relacionado à família do rei de Wessex. Então, tchau. Pode levar. Vamos ver se vai funcionar. A gente vai tentar sustituir um pouco. Nomear herdeiro é foda, viu? Não tem herdeiro. Eu sou ameaçador. Beleza. Cara, precisamos. Precisamos, né? Limbar o mais rápido possível. Cara. Vai ser complicado se ficar assim. Tá. Parece que a sedução deu certo. Que... Sei lá. Ela deixou uma cela cheia de runas e tal. Será que eles mudaram a sedução pra ficar mais difícil? Tipo, né? Com mais passos? Vamos ver. Vamos ver. Ela é solteira, né? Não tem por que ela recusar. Apesar de que ela é a Zelote e de outra religião. Isso aí pode, né? Ser um pouco negativo. Mas tudo bem. E aí? Bebe no meu quarto. Por favor. Pronto. Deu a bimbada. Próximo alvo. Atraente. Vamos lá. Seduz. E... Eu vou fazer isso aí com o pessoal da corte. Até nascer, né? Os filhos aí. E, assim, pra quem não entende, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo. Vamos tentar dar uma explicação breve. O que acontece quando você tem Gavelkind e você divide os seus títulos na sua morte entre todos os seus herdeiros. Então... O que você não quer? Você não quer filhos legítimos. Um bastardo, ele não é... Ele não está na sua fila de sucessão. Então, o que você pode fazer? Você pode legitimizar ele. E ele entra na fila de sucessão. Ela mandou eu vazar pra sempre. Que legal. E... Ou não. Então, se eu seduzir um monte de mulher, engravidar todas, e, eventualmente, nascer um herdeiro que eu acho que é legal, eu posso legitimizar ele. O resto deixa como bastardo mesmo. E aqui não vai ter problema nenhum. A gente não vai ter mais ninguém oficialmente competindo com o trono depois que eu morrer. Então, por isso que eu quero fazer isso. As mulheres, elas não fazem parte da linha de sucessão, enquanto tiver um homem também. Então, eu, em teoria, posso legitimizar todas as mulheres sem medo também. Até é bom, porque nós podemos usar elas para fazer a dinastia crescer um pouco, né? Fazer elas serem filhos. Ou até para fazer alianças. Adulteradora? Ela é fogosa, né? Essa daqui é fácil. Assim, ela não tem nada de mais. Nada de bom. Mas só o fato que ela se for goza e eu estar precisando de um filho. Vamos ver. Ou uma filha, né? Vamos ver se rola. Rapaz, eu tenho uma gênia presa... Eu tenho uma gênia presa no porão. Resurar, mutilar. Ela pertence aqui, hein? Ao meu reino. Será? Família, não tem ninguém. Soltar da prisão. Meu dose. Está solta. Ela continuou aqui? Sim. Foi... Ah, que eu tirei, né? Arrastei para fora. Hum... De algum lugar que eu pilhei. Faz sentido. Chief the Sif. Decidi eu dividir alguns barris de bebida com todo mundo. Tá, quem pode beber mais? Vamos aceitar o desafio. Começa a beber. Hum... Aí todo mundo começou a cair, inconsciente. Eu não posso mais nem ver direito. Eu olhei para... Tá, o Bjorn parece que também não aguenta mais. Ele é mais resiliente que eu. Hum... Tá, ele é mais resiliente que eu. Ele também não aguenta mais, né, bebê? Então, tem que ter algum jeito. A gente pode trapacear ou... Brownie. Vamos lá, Brownie. Eu sou resistente pra caramba. Ah, não. Virei bebum. Vem renome, né? Não, 3% de chance de virar bebum. Alcoolismo, não. Ah, não alcoolizou. Boa. Filho nasceu. Filho não veio com nada. Hum... Ele continua ilegítimo, mas... Ele vai ser reconhecido com um filho e pode ser usado pra casar com alianças e tudo mais. Uma nova dinastia será criada dele. Tá, eu vou reconhecer que ele é meu, mas eu não vou legitimizar. Porque ele não tem nada. Não é de bom. Poderia, numa emergência, eu ficar doente e falar... Ah, tá. Esse é o meu ordeiro, viu? Tá, ele é Estonian e... Suemanusco. Perfeito. Posso noivar ele pra alguém? Cagãs. Queria que tivesse um jeito... De remover os cagãs, mas... Muita caganeira. Ó, cãs também. Ninguém liga, cara. Mais um nórdico que vai casar, então, com esse filho bastardo. Só pra gerar uma possível aliança. Liss. Pronto. Vamos ver. Formar aliança. Yes. Engravei daquela mesma mulher de novo. Mais uma revolta. Dessa vez a gente tem mais gente. Foi ali? Onde eu esperava que fosse? Sim. Peguei um exército que a gente tinha ali. Bom, eu tava querendo pilhar ali de qualquer jeito, né? Talvez eu vá pra lá. Vamos pra lá? Deixa eu ver. Cadê meus barcos aqui? Meus free barcos. Bora. Tinha também a tal da Age of Vikings que era pra acontecer. Eu acho que ainda não aconteceu. Builder. Era pra, tipo, todos os vikings ganharem shipbuilders. E, tecnicamente, eu ainda conto como vikings. Seria interessante porque a gente já ganha uns negocinhos grátis. Tá. Pegaram minha terra. Tá aqui, né? Tem uma cidadezinha. Posso começar a pilhar ela também? Dane-se. Pile aí, velho. Dá dinheiro. Tá aí. Já revoltou mesmo? Certo. O build nem aparece ali. Seguinte. Já deu. Coloca todo mundo ali. Vamos lá, mandar uma puta galera lá pra defender. Esse exército pequeno. Se não, não vai caber no barquinho. Eles podem até baixar. Inclusive, tá recuperando, né? Logo, logo a gente vai ter um exército bem grandinho. Vamos lá defender minha terra. Finalmente, desses brutos. Será que o que ele vai fazer? Será que ele vai ficar ali sentado esperando? Possível, possível. Bom, a gente vai lá, acaba com eles. Aproveita que já tá lá. Pire um pouco, faz uma grana. E continua desenvolvendo na grana e prestígio, né? Prestígio também é uma boa forma da gente... Da gente construir um monte de coisa. O Eppl Smith foi feito em rusa, beleza? O Eppl Smith, ele faz as leves. Ou seja, meus exércitos recuperarem-se mais rápido, né? Minha recuperação é tão lixo. Então, muito bom. Vamos lá pra quente. Recupera um pouco. Eu sei que tá sofrendo atrito, mas recupera um pouco aí. Eles estão vindo. A filha nasceu? Pode ser. Legítima. Cara, só engravidez aqui mesmo? Ceduz de novo. Mãe de meus filhos. Deixa eu dar uma olhada. É a Gnatic ou Gnatic ou a Gnatic? A Gnatic, ele é de Gavokai. Tá, ela não pode subir no trono de jeito nenhum. Então, isso é ruim. Se eu morrer hoje, né? Ferrou. Mas, por um lado, também é completamente seguro, então. Legitimar ela e tudo mais. Seja assim, seu foco. Estonian. Seu foco seria bom, né? Você aprender a herança. Aprender comigo. Ser nórdico. Ser nórdico. Pode ser, mas... Ser nórdico ou russo. Para o futuro. Para não dar treta para o futuro. Anyway. A gente deu um pau nos caras aqui. Acabou essa rebelião. Vai subindo. E aí, acabou essa putaria. Tá, tá bem antipróspero o negócio. O que aconteceu? Missionário de Georgia. Tá pregando a heresia dele. Então, ele é um curandeiro. Ele vai me servir pessoalmente. Embagrate. Tá, ele vai ficar bem leal, né? Ele é um missionário ortodoxo. Tá querendo espalhar a paz dele. Ele é um bom médico. Ou a gente queima ele. Pega cinquenta de gold. E o rei não vai gostar. Tá. Seja meu médico. Pregue aí sua medicina. Tá tudo certo. Você é competente. Mais ou menos. Já vi pior, mas já vi melhor. Seguinte. Onde que eu vou pegar primeiro? Essa igreja aqui parece ser, né? Apetitosa. Fim não pilhando. Não tem pressa. É, infelizmente eu, né? Como eu estou pilhando aqui, ó. Inclusive, vai vendo a grana subindo. Meu médico ortodoxo. Continua falando da sua religião. Tá falando de Deus e tudo mais. Parece até bom demais para ser verdade, né? Eu posso falar que tudo bem. Deixa eu ver. Ele fica feliz porque eu fico receptivo. Com o Kim Rurik. Ganha simpatia por religiões pagãs. Ah, não. Pera aí. Eu viro ortodoxo e ganho simpatia por pagãos. Ou não. O Jim me queimaria. Ou... Hora de Kim Rurik. Hora de Kim Rurik. Hum... Ele ficaria muito puto? Não. Tá, eu vou falar que eu não posso. Vou dar um presentinho para ele. Porque não é bom ter um médico que te odeia. Se você precisar de alguma coisa... Ah, vamos fazer um tratamento. Vai lá, te mata. De qualquer jeito. Vamos pilhando esse negócio. There is no rush? Na verdade, there is rush. Mas... Inclusive, eu tenho que duelar esse cara aí. Mas esse cara não. Esse cara não é mais. Mas tudo bem. Sobe. Próximo rank. O que eu vou ganhar? Prestígio. Mais combat skill. Inspirar guerreiros. Hum... Botão direito. Encher instantaneamente uma guarnição. Isso pode ser bom. Hum... Segura aí. Isso. Vai pilhando. Vai pilhando minha grana na... Não a guarda. A igreja mais rápida que a gente pegou. Seguinte. Eu vou trocar meu personagem. Pode ser um bagulho aí. Porque eu tenho que ir lá para casa. Voltar minha sedução, né? Minha fábrica de herdeiros. Aí, pronto. Está vendo a diferença? Pronto. Bilô. Próxima mulher. Ó, tem uma veiona. É genial e tal. Eu acho que eu vou casar com ela. Hum... Estou noivado. Espera aí. Cheguei na corte. Só para ganhar uns atributos. Pode ser uma boa. De resto, cara. E... Não está muito longe. Acho que daria. Glacier Poland. Espera aí. Coinha. Sim. Sim. É, não está muito longe. Talvez eu consiga ser desempenhado esse cara aí. O problema é que, né? Às vezes, ele não descobre. Eu gostaria que descobrisse. Porque aí a gente pode... Legitimizar e tal. Se não, meio que ferra um pouco meus esquemas. Precisamos de filhos. Hum... The Sword and Buckler Manual. Acabei de escrever um livro. Pela primeira vez. Inclusive, minha grana está indo bem. Deixa eu ver como é esse livro que eu fiz. Qualidade 3. Prestígio mensal e combate pessoal mais 6. Hum... Só é útil para quem é duelista, caçador e estrategista ou tem uma educação marcial. Interessante. Um rei também. Vou aproveitar. Aqui a gente tem um pouco de grana. E... Vamos lá, vai. Procurar um ferreiro. Não sei qual vai ser o preço. Mas vamos fazer... Uma arma mortal. Se não me engano, os eslávicos, eles usam... Infantarias pesadas, assim como os nórdicos, né? Então, alguma coisa que dê bônus para a infantaria pesada. Seria bom. Conseguir começar a mexer com o retino. Inclusive, eu devia começar a comprar elas. Travelo. Tem eventos. Quase terminando o siege aqui. Ótima ideia. Convida o blacksmith. Tá, estamos em guerra com os seus inimigos. Tá, uma espada. Espada é bom para a infantaria leve. E heavy foot troops. Boa. Também da Marshall. Uma lança. Pykemen e montados. E... Heavy infantry também. Lightfoot e heavy infantry. Mas eu acho que o principal do machado é o heavy infantry. Hum... Um mace. Cavalaria ou heavy foot. Olha... Light infantry. É o que o tribal usa. Heavy infantry é o que o slavico e o germânico usam. Então, acho que faz sentido o machado para mim. Melhor com o machado que você pode fazer. Efetivo. Certo. E... Virei viking. Porque a gente está peleando bastante. Boa. Ele é mais tapouco. Olha lá a grana sumindo. Hum... Perder um pouco de prestígio. Porque eles estão conversando. Ao invés de trabalhar. 5% de chance. Ó, deixa os dois putos se eu mandar. Vai trabalhar! De fazer um machado melhor ainda. Do que eu pedi. Boa. Pronto. Pileamos completamente o que dava. Deixa eu ver que mais isso dá para pegar aqui. 49. 50. Certo. Acho que o mais rico seria esse aqui. Inclusive, a capital do cara. Se ele for para a capital dele, ele não vai conseguir levantar muita tropa para se defender. Dá uma boa ideia. Vamos lá. Pile aí. Vai para os meat. Precisa de metais preciosos. Puts. É o evento, hein? De aumentar a qualidade do machado. Só vai. Só vai. Eu preciso de dinheiro antes de começar a dar evento negativo. Bebilada nela, ela é abertária, ela é velha. Tá. Vamos sugerir a Tara. Ok. Mãe de meus filhos, você engravidou da última vez? Engravidou. Boa. Então vai sair mais um. Logo, logo. Felizmente, nenhum saiu genial. E a Fia aqui está doente. Caraca. Eu tenho médico ainda, não tenho nada. Tenho. É, eles juntaram umas tropas aí. Eles vão querer me atacar mesmo. Eu vou participar da defesa. Pedro está protegido, beleza? Isso aí. Vamos ver o que vai dar. Nasceu um filho. Ele nasceu quick. É um bom filho. Não é genial, mas é bom. No meio da treta. Eu matei um monte de gente, né? Com o meu Berserker. Ganhei um Marcial e 200 de Prestígio. Vou reconhecer que ele é meu. Beleza. Se tudo der errado, já sabe. Vai ser meu herdeiro. Seduz isso aqui de novo. Por favor, não morra nesse combate. Eu acho que a gente vai ganhar, não é? Tá, eu estou bloqueando, então. A gente tem menos tropa, mas eu seguro, quer dizer. Ah, isso sempre caiu. De novo, matei mais um monte. E o machado foi feito. O Dragon Cleaver, o Devastator, o Dark Bringer. Dark Bringer. Vamos trazer as trevas aí para o inimigo. Dá uma olhada. Light, Futebol, mais 15. Reaventador, mais 20. Uau. Prestígio, mais 2. Marcial, mais 2. Nossa, que lindo esse machado, cara. Que lindo. Tá, mas o problema aqui, né? Eu venci o meu canto. Inimigo. Putz. Perdemos. É. Vai ter que esperar para se recuperar. Dessa perda aí. Dessa perda aí. 20. Baixando as tropas aí, tanto faz. Tem problema perder tudo, não. Ele já perdeu tudo. Então, é questão de recuperar. Quanto que eu posso levantar agora? 5,700. Não é suficiente para me mexer com aquele cara. É. Vai dançar com ela. Seguinte, outro lugar que sempre é bom de pegar é aqui, Veneza. Tem vários lugares, está vendo? Várias cidades. Às vezes, você nem tem barco o suficiente para levar o dinheiro que você vai pegar lá. A vantagem daquele canto é que a gente já pegou, né? Então, vai diretamente o dinheiro para a minha cidade. E eu não preciso ficar levando barco, né? Para cima e para baixo. Essa é a maior vantagem de pilhar aqui. Mas, enfim. Continuar minha busca pelo filho genial perfeito. Cara, eu vou virar um mestre sedutor sim. Depois dessas reduções. Porque agora fica fácil seduzir qualquer um. Ou qualquer uma. Deixa eu ver. 86, 40 anos. Se tiver no alcance, é gol. Seduz qualquer um. Ou qualquer uma, né? E eventualmente a gente vai fazer um filho da hora. Vocês vão ver. Cara, 40 de marcha ao sério? Uau. Isso aqui? Um jogo de luta livre. Paciência e tudo mais. Tá, eu perdi. Um... Tipo, quero dar de braço com ele. E ele falou que paciência é uma virtude. Então, ele está querendo me ensinar a ser mais paciente. Ou... Falar que eu me insultei. Tá, vamos tentar ficar paciente. Aparentemente, ela é muito longe. Droga. Paz, virei mesmo paciente. E... Ele virou meu amigo. Quem é você, Irina? Cara... Isso. Vamos cocair meu amigo. Resgataram uma caçada e tal. Tá, o cara está falando que é mais forte que eu. Ok. Vamos fazer o desafio. Tá, parecia que eu estava vencendo. Ele começou a vencer, né? Do nada. Ele está empurrando para o outro lado. E aí, como eu tenho bastante intriga, eu vi que ele está movendo o cotovelo. Olha que da hora. Então, eu vou falar para de me ver mover o cotovelo, seu trapaceiro. Tá, ele não aceitou muito bem a derrota. Desafio para um duelo, então. E a tretar, vamos tretar. Inclusive, deixa eu ver se tem mais uma strong aqui. Eu disse que não, só tem criança. Deixa eu ver aqui. Pera aí, deixa eu ver rapidão. Realmente, só tem criança. Tá, esta noite tinha rumores de um grande lobo. Ah, acho que foi assim que meu filho morreu. Sem dúvida, é um dos filhos do Dfenher. E escapou da sua prisão congelada. É meu dever ir atrás dele. Ivar. Eu e o rei Ivar vamos atrás de um lobo. Ai, que boa ideia. Prongrir. Pode chamar ela, inteligente, se ele batalha. O Ivar, vamos lá, velho. Vamos morrer para o lobo. Fazer uma oferta para o Odin. Que ouro, velho. Eu não quero dar ouro, não. Vamos fazer a caçada. Isso é uma má ideia. Isso é uma péssima ideia. Tá, encontrei os pedaços de uma criatura desmembrada. É, eu já vi pior. Começou forte, né? Posso fazer isso. É o seguinte. Para não dar caca, eu vou aceitar que você vai ser meu herdeiro. Pelo menos por hora. Vamos victimizar a área. Pronto. Então, se eu morrer agora nessa caçada... É, você vai ser meu herdeiro. Meu sucessor. Genã? Vai saber. Finalmente matamos o bicho. A gente achou ele mais fraco. Como que é? Hum, 99.3% de chance de matar a grande besta. Parece justo. Ela lutou até o final. Deu a porrada final nela. E ela finalmente morreu. Fazer um troféu. Aí eu pego um dente de lobo. Que vai me dar menos atrito. Uh, isso é bom. Combate pessoal. Mais 5 e mais prestígio. Oh. Vamos queimar as... Não. Vou levar a cargada de volta, né? Para ganhar mais prestígio. Vamos fazer um troféu. Cara, por que você está tão longe? Faz, é o cara errado, né? Da Lesser Poland. Lesser Poland está tão longe assim? Gol, sim. Faz sentido. Mas é maluco que eu tinha dado... Uma waifu. Hum. Traente. Seguidora de Perum. Traente. Já está grávida, né? Isso pode ser um problema. Inclusive, já está fazendo fio pra caramba. Nasceu uma filha, né? Genial. Droga. A gente misa a criatura. Uma coisa. Realmente não tem como botar a Gnatico com o Gnatico. Deixa eu ver. Tem que reinar. Por que eu tenho 10 anos em paz? Hum. Dá. Dá para botar a filha no trono. Seria um pouco tretoso, mas dá. O Spymaster quer achar um artefato. Vai na fé. Só vai. Outra coisa. 3.1. 2. É, pessoal. Vamos ver se deu o evento negativo, não, né? Quase na hora da gente conseguir... Deixa eu passar. Não sei lá, não. Deixa eu dar umas bimbadas por aí. Tem umas wifes, alguma coisa lá nas cortes. Você. Nossa. Tem uns filhos corcundo. Que maravilha. Aqui. É, não tem muita wifes, não. Tem umas esposas hedonistas. O Spymaster viria, rapaz. Acho que... Os bando dela... Acabou de morrer. Chega aí. Vamos ver se o negócio rolar. Mas tem uma Strong. Aí já pedi demais, né? É... Ah, o cara... É. Tá tentando faz tempo esse aí, da Lesser Poland. Deixa eu ver como tá a minha ameaça. Já sumiu? Já? Boa. Creme zilda. Vai ter uns irmãozinhos aí. Umas irmãozinhas. Seguinte, eu posso declarar umas guerras, tipo essa aqui. E, em teoria... Quero que vocês vão aceitar. O Kif vai vir. O resto, não. Teoria, eu posso ter chamado os... Meus aliados vencerem. Enquanto não é, eu fico focando... No vinho. E... Tentar fazer filhos. Fora isso. Também dá pra chamar os aliados. Boa sorte aí. Boa sorte aí. Lucrar aí no... Na treta. Tem um de gold. Que maravilha. Se dá pra fazer mais alguma coisa. Vamos nos meet. Training grounds. Olha, até dá. Warcamp na veia. Inclusive... O ingé com esse maluco, mas... Ele tá tributário de um Kagan. O Kagan pode vir e chamar o saco se eu declarar a guerra. Ou não. Não sei. É... Slavico Russo, né? Bem chatinho, sim. Mas... Será que é esse território? Ele embaixo também. Slavico também, né? Conselho tá de acordo? Tô de acordo também. O cara aqui é sozinho? Sim. Vitória rumo, vai. Conselho não está de acordo. Hum. Tem gente pagando. Ó. Alguém falou não. E os outros ali estão indo, né? Porque pagaram o suborno. Deixa eu ver se tem condição. Chamar a galera. Tem um cara que talvez aceite. Não custa nada tentar. E alianças. Todas as guerras. Todas as guerras. Anda, né? Outra coisa. Pode fazer cam. Cam. Revolta. Ninguém liga. Pelos tropas. 2k. Cara, era bom ter uma aliança ali, ó. Esse cara grandão. Porque, né? Se der treta ali fora, né? Só de não se atacar já é útil. Pena aqui. Par com o meu herdeiro. Não. Política com os cernos. Está com medo. E... Dá uma caca. Beleza. Holândia. Dois mil e pouco. Tem umas filhas da hora, hein? Com traits. Também não, né? Política com os cernos. Está vindo muito exército. Não estou gostando disso. Galera. Bora, meus amigos. Tá. Deixa eles brigando. Obrigado. Rapaz, vocês perderam mesmo? Porra, velho. Quem é você? Tiver. Exércitos de Tiver. Vikings Maland Tiver. Aqui. Puderem juntar aqui, fico grato. Aquele minion gostoso. Botar o meu cara aqui do lado. Menor flanco é melhor, né? Porque eu fecho ele. E... Vem aqui. Bora. Dá um pau neles. 50% antes de ficar puto. Tá. Deu um cacete em alguém. Bora. Tá. Ele fechou o flanco aqui, né? Beleza. Eu já venci meu canto. Você ainda vai ficar vencendo aquele canto também. Aí, vencemos. Só perseguir e matar todo mundo. Boa. A guerra era pelo o que mesmo? Dove. Tem que pegar aqui, ó. Dove. E aí, talvez já dê more score pra vencer. Lá embaixo, depois a gente vê. Um. Pegando a terra deles. De resto, né? De resto, né? Eles vão... Vão pra onde quiser, na real. Aí, tá sequestrando uma galera. Vou deixar eles voltarem. Deixa o Warscore, né? Tocando ali o terror. Enquanto isso, a gente vai atacando o restante. É, tá vindo. Tá vindo. Quase 100%. Subjugation War. Ah, esse é o meu aliado? É, o meu aliado venceu uma guerra. Tem cheio de ser ambicioso. Isso não é bom. Porque... Quando você faz coisas demais, né? O pessoal fica... Ah, já sou muito bom. Não precisa ser melhor. Posso bem aqui do lado, ó. Fazer um ataque ali. Planqueoso. Aproveito e passo ali também. Pega os Warbos. Esse... É, esse centro aqui tá arregaçando. É o meu personagem também. E aí, minha filha? Outra genial? Legítima. Legitimíssima. Cidodosia. Nós. Car para Odin. Tá, ele parece ser uns Anidin. E você segura as pontas aí. Ah, você é o líder, né? Tá. Forçaram a demanda. Pegamos uma terra. Quero do lado. Que era essa terra aqui que eu ia pegar. Vamos lá. Ele está pegando de volta, né? O Warbos, porque... Ele não é bobo. 5 mil. Sério é um? Eu estou em desvantagem de terreno. É, então a única vitória aqui... Seria pelos comandantes. Mas a gente está em desvantagem mesmo. Rapaz, eu estou ganhando. Eu comandante inimigo. Vamos lutar com ele. Hum. Vamos ser galão. Vai que, né? Vai que eu capturo ele. Tá, a gente conseguiu vencer finalmente. Quase que... Meio perdeu. Agora os... Todos brigaram. Putz, vem reforço. Me quebraram. Os reforços colocaram de volta. As tropas em jogo. Putz, cara. Olha quanto a gente perdeu. Que imundiça. Eu já tinha ganhado. Essa guerra, essa batalha. Isso tudo. E o cara está atacando o meu negócio. Nossa, vai demorar para... Nossa. Bicho chato. Cadê meus amigos? 8 mil vindo, velho. 8 mil. Meu amigo está vindo aqui para morrer de atrito. Maravilha. Salve ali, filha da mãe. Cadê o organizador que estava aqui? Aparentemente, perdi ele. Funda bar. Bom, logo, logo. Aí, chegou o tempo. Tem, cara. Essa vai ser comandante. Lá. Programizador e livre líder de infantaria. Putz. Droga. Pegou minha tribo. Stanislav. Matei o cara. Vou vir o... Gentil. Gentil é bom para mim? Não, não, não é, não. Pau nele. Anyway, eu não tenho flanco. Fica o meu médico. Tá bem, temos aqui. Restante ali. Vai ver o que vocês vão fazer da vida. Pega aí. Margot. Beleza. Tira o cara da guerra. Beleza. Posso levantar mais? Pouco. Bem, bem pouco. Inclusive, eu estou muito acima do limite. Tá. Eu acho que ele deve estar ocupado em outra guerra, se ele não está vindo aí. Vendendo e trégua. Não. Eu não sei o que ele está fazendo, mas os meus aliados estão vindo me reforçar. Se eu ver uma coisa, o seu grande educado... Tem gente com claim? Tem. Mas não é gente que viria para a minha corte. Então... Tá ok. E, por exemplo... Alguém quer muito esse lugar? Então... Você nunca morreu. Tô. Ninguém com claim em lugar nenhum, rapaz. Normalmente, quando você vê uma criança, alguma coisa assim, provavelmente tem, né? Tô. Mano, é... Ninguém que... Eu posso chamar para a minha corte para dar algum terreno, né? E depois eu vou fazer uma guerra bem mais rápida. Eu quero ser um grande educado se eu pegasse... Claimantes. Olha, tem uma galera... Galera... Hum... Moleque, infelizmente, tem terra. Tem um cara com uma claim. Ela é... Fraca, mas o... O moleque é jovem. Peguei na corte. Seis anos. Certo. Dezesseis anos, né? Dezesseis anos, eu posso pressionar só claim. Tava-las. Kifton. Caceta. O Dove. Cadê o Dove? Ué? Ah. Dove ficou com o cara. Simplesmente dominei ele. WTF? Dá uma olhada. Três terrasminhas, né? Essa aqui que eu peguei... Ah, tem. Roslave. Beleza. Roslave eu posso entregar. Entitle. Certo. Cuida aí de Roslave. Posso chamar ele. É, ele viria, né? Não vai ajudar muito com zero homens, mas... Certo. E... E... E que a gente já dominou tudo? Não tem muito nada. Não tem como pilhar. Eu poderia criar, sei lá, uma tribo. Entre 20 e pouco de prestígio. Tá. Melhor do que deixar... Padre tomar conta ali do negócio. Criar uma tribo. Nossa. Olha o tamanho do exército vindo. Tá até tomando atrito tão grande. É, o meu flunk não tem nada. E vamos balancear esse exército? Não vai ajudar muito não, mas... Não é? Eu ia cruzar um rio. A gente tem metade das tropas. Tá no terreno deles. Onde eles vão ter vantagem, né? 80%. Só que vai dar caca. Só que vai dar muita caca. Mas é tarde demais pra fugir. Cara, a gente tá fechando o terreno. Beleza. Mas sem a mínima chance. Vou perder um canto. Só eu. Segurei um pouco ali com... Eu sou mestre dos terrenos. Também tá segurando. Tá perdendo cento e pouco. Só que os outros tão me flunkando. Isso aí me mata. Bem que literalmente. Então foge aí. Tá. Tem mais tropas chegando? Tem. Eu tenho. Não deu pra resolver não. White piece sem chance. Surrender. Eu pagaria 56. E prestígio. Vamos ver o meu amigo. Se ele vai fazer alguma coisa. Pegou a linha por trás. Beleza. Podia, né? Certo. Olha, ele tá tomando atrito. É muita tropa que ele tá atacando. Se eu fosse pagar um defensivo, o atrito teria sido até brutal, né? Ele tá... Meus vassalos tribais, eles se recusaram a participar da guerra. Mas em compensação, deixa eu ver. Não dá pra chamar, né? Eles se recusaram a participar das guerras, mas como os inimigos são os X e estão andando pelas terras deles, eles às vezes pegam sem querer algumas tropas deles. Mas mesmo assim, tem que fazer muito milagre pra ganhar. Assim, dá. Dá. Vai enrolar, ficar na minha terra, ficar de boa. Baixar as tropas. Vai lá. Remove. Dá mais ou menos, né? Ele tá tomando atrito. Vai ficar vazando aí. No mínimo, assim, se for pra perder de qualquer jeito... Então, que perca, né? Quando ele tomar bastante atrito. Vou perder bastante coisa. Quem sabe ele não se ferrar depois. Hum? E a mãe de meus filhos? 45 anos. Eu acho que ela não tem mais filho. Eu posso tentar dar uma última vez, mas eu acho que não vai ter mais filho, não. Caralho, mano. Algum vassalo meu fez uma conquista ali pra cima. Boa. Muito, muito boa. Uau. Uma coisa. Aqui, por exemplo, né? Tem alguém que tem uma claim? Não. Foi uma boa hora de deixar de ser... Nórdico. Será que faria um bom efeito? Deixa eu ver como vou converter para a religião local. Renda de prestígio, né? Vira eslávico. Certo? Vamos ver se isso aqui vai afetar. Ah, cancelou a guerra. Boa. Boa, boa. Não tive que pagar. Boa. Porque ele é eslávico, né? Eslávico com eslávico. Tá tudo certo. E agora... Inclusive, talvez eu possa até oferecer... Cadê? Não, você não é tão pequeno. Tem uns cundinhos perto de mim. Você é eslávico com russian, né? Eu posso oferecer vassalização e ele fala que não. Cultura está errada e não é o meu lixo. Cara, eu posso mudar a cultura para russian também. Pronto. Agora sou... Ó, mudou os nomes aí, hein? Que é o que eu quero fazer, né? A Rússia. Então... Sim. Mais fácil que ficar comendo esses caras aí no combate. Você simplesmente chegar... Ó, cara, eu sou da sua cultura. Eu sou um rei, você é apenas um conde. Tá afim de entrar para o meu reino? Fala, ué, por que não? Os duques não, né? Os duques tem pouca diferença entre duque e rei. Então ele não me reconhece tão facilmente. Mas assim, se eu achar qualquer eslávico que seja conde esteja sozinho... Por exemplo, esse cara aqui... Ah, ele é tributário. Ser tributário complica um pouco. Mas se ele não fosse nada de ninguém... Russo, eslávico, eu poderia facilmente colocar ele dentro do meu reino. Tem algum alvo fácil sobrando? Não, letã. Cultura diferente. No momento não. Mas beleza. Agora vai facilitar um pouco aí. Novo Gorod. Aê, mudou o nome para Novo Gorod. Grande reino de Novo Gorod. Seguinte, o que nos falta para o Império de Russo? Deixa eu ver. Dois títulos de reino e 35 de 90 terras. Eu tenho que ter quanto? 80% dessas terras aí. Então ainda falta bastante coisa. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.